Oi pessoal do YouTube, aqui é o Samuel Play junto com o Pedro Miro de ST1, mas quer dizer ele? Não sei! Nossa, ele sumiu. Eu tô aqui, rapaz! Eu tô aqui! Que bem? Que bem, gente, bem? Bem. Eu, eu, eu! A gente tá aqui com o noobzinho Raipedro e, gente, vai fazer uma coisa. A gente tá fazendo um vídeo aqui de manicure, eu tô aqui pelo celular, né, gente? É bom, faz uns anos aí que eu não jogo pelo celular, gente. Bem, vamos aqui. A gente vai fazer um vídeo basicamente assim. Foi mal? Bora pegar madeira, nova. Sem misericórdia, também. A gente vai fazer um PVP aí, ver quem é melhor PVP zero, gente. 50 segundos pra ver quem é mais forte. Vamos lá? Vai aqui de novo. Vamos nessa, gente. Samuel, eu já tô bravo, menina. Tu vai morrer agora. Vambora, gente! Tu vai morrer agora, menina. É mentira! Cadê o seu mano? O meu som tá? Eu tô cavucando aqui, faz umas horas que eu tô cavucando. Não roubou o micrófono no table, não. Ainda bem, com a misericórdia. Não roubou o micrófono no table, não roubou o micrófono no table. O que tu quer? Não, para, para! Que tu quer a sua vida? Não, não, por favor! Não, que bosta! Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like aí, o assassino vai ir. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu! Fui!